Sejam todos muito bem-vindos, a gente está aqui com o Tarot na mesa dessa vez para te passar dicas de como você deve agir nesse momento da sua vida. O Tarot que é um grande aliado no que diz respeito a indicar o nosso melhor comportamento no sentido das nossas realizações. O que é melhor para mim agora? O que convém mais eu fazer agora? O Tarot pode te mostrar isso com bastante eficácia, tá? Então, principalmente se você está aí nesse momento de não saber exatamente o que fazer, então você pode pegar uma dica importante aqui do Tarot, tá legal? E isso vai servir de modo geral para a sua vida, é claro, né? Em todas as áreas, cada um sabe, cada um entende qual é a sua prioridade agora. Então, é aí que você vai ter a chance, de repente, de direcionar essa dica do Tarot que você vai receber sobre como você deve agir. Enquanto eu vou preparando a mesa aqui, se inscreve aí no canal para somar com a gente, ativa as notificações. E como a gente está aqui usando o Tarot, aproveitando a deixa, na descrição do vídeo tem o link do nosso curso, da nossa formação em Tarot, que começou essa semana. Teve uma aula na terça, outra na quinta, está em andamento, você pode entrar ainda, tá legal? As matrículas estão abertas, então se você quiser ainda pegar esse bonde aí, aproveitar essa oportunidade, não fique esperando a próxima turma, né? Tem uma aberta agora, que apenas começou e você ainda pode fazer parte dela, tá? Então, acessa aí o link na descrição do vídeo, confere todas as informações, tem botão para matrícula, surgindo dúvida, manda e-mail, que está aí também nesse mesmo link, tá legal? E aqui na nossa mesa, então, a gente tem aí o nosso Tarot pronto para nos passar as dicas sobre como devemos agir. Na carta da esquerda, temos aqui uma raulita azul, no centro, uma ágata lilás e na direita, uma sodalita. Então, você vai escolher aí a sua carta, o seu arcano maior do Tarot, que vai te fornecer as dicas que você veio buscar nesse vídeo. Pronto, gente, vamos nessa. Carta da esquerda, do centro ou da direita, você já escolheu aí com a pedrinha que você gostou mais, que te chamou mais a atenção. E vamos passar a abrir, então. Começando aqui pela esquerda, você que escolheu aqui, está recebendo o arcano da morte, que é um arcano que fala sobre transformação, sobre virada de página, mudança de ciclo na sua vida. Então, isso envolve deixar para trás o que pertence ao passado, né? Isso envolve aceitação, tá? A vida não é mais daquela tal forma, não acontece mais daquele jeito. Quanto mais você se prender ao passado, mais você deixa de aproveitar novas oportunidades. Então, esse arcano da morte, ele fala sobre transformação na sua vida, tá? Fala sobre justamente virar a página, mudar o ciclo. Então, são novas histórias para você viver. Portanto, você precisa continuar participando da vida e não ficar querendo resgatar o que ficou para trás, porque tem mais para acontecer para você por aí, tá? Só que você precisa aplicar a energia desse arcano aí, precisa aceitar cada etapa da sua existência, né? Durou um determinado tempo, era aquilo ali, tá? Era a experiência que você tinha para viver, seja afetiva, seja profissional, da forma como foi, ok? Se foi satisfatório, excelente. Se não foi, isso representou um aprendizado para você. Te preparou, de repente, para uma nova e melhor oportunidade que você tem, tá? Para poder aplicar esse conhecimento, esse aprendizado que você adquiriu. A vida é essa construção, tá? Você vai formando a sua bagagem e cada vez mais você entende como agir, cada vez mais você torna-se uma pessoa mais atenta para poder aproveitar melhor aquilo que surge, tá? Na sua vida, para você alcançar a sua felicidade. Afinal, esse é o nosso propósito, tá certo? Então, desenvolver a aceitação, deixar no passado, deixar para trás o que realmente pertence ao passado, te ajuda a viver o dia de hoje, enxergar o que está na sua frente agora, para você ser feliz agora e não tentar ser feliz com o que já acabou, tá? Porque aí é um estado de lamentação, tá certo? Então, como você deve agir? Aplicando tudo isso que eu falei para você aí, que envolve a interpretação desse arcano da morte, promovendo essa transformação na sua vida, desenvolvendo aceitação, tá legal? Olhar para frente, certo, gente? Agora aqui no centro, ó, tiramos a nossa ágata. Vem aqui para você a roda da fortuna. A roda da fortuna, ela fala sobre a importância de você encarar naturalmente altos e baixos da vida. Ora você está por cima, ora você está por baixo, né? Quando você está por cima, você tem que aproveitar a maré, certo? E quando você está por baixo, você tem que manter a calma, porque vai passar, porque são fases, né? Isso nos ajuda também a entender que a vida é feita de momentos, tá? Então, quando você está bem, é aproveitar, é ter a presença de espírito para fazer valer, né? Tudo isso que se apresenta a você como oportunidade, porque às vezes a gente fica num estado de apatia, né? De passividade, ah não, está tudo certo, então a vida é assim mesmo, né? Não, depois muda a maré e aí você se arrepende, porque deixou de aproveitar oportunidades, né? Ou quando você está por baixo, tem gente que às vezes está, né? Num momento que não é o melhor e se desespera. Então, é para você também, de repente, se você se enquadra exatamente nessa situação, não se desesperar, tá? Porque a roda não para de girar, assim como ela te colocou lá embaixo, ela pode te erguer de novo, tá? E quanto mais você encarar isso naturalmente, melhor para você. A roda da fortuna, ela ainda, justamente falando do movimento, traz possibilidades para a sua vida, tá? Então, possibilidades para você aproveitar aquilo que é bom, possibilidades para você reverter situações difíceis. Nada fica exatamente como está, né? Existe uma ideia aí de instabilidade num sentido positivo, que é aquele que nos acorda para viver, tá? Por quê? Tem um monte de coisa acontecendo agora e se você ficar aí viajando nos pensamentos, tá? A vida passa, tá? Então, é a roda girando e você precisando fazer parte disso, precisando acompanhar o movimento, tá bom? Então, é assim que você deve agir com a roda da fortuna, tá legal? Agora, vamos olhar aqui na direita, tirando a sodalita, aqui você recebe a imperatriz. A imperatriz é um arcano que fala sobre crescimento, tá? É um terreno fértil para você poder lançar as suas sementes e colher bons frutos, tá? Oportunidade de você expandir, de você se expandir na vida, de você crescer. E para isso, é importante você, nesse momento agora, não se intimidar, ok? Fazer valer a sua comunicação, se expressar, falar o que você pensa, falar o que você sente, usar da sua criatividade, tá? Por quê? É assim que as pessoas te percebem. É assim que você consegue portas abertas, né? Para poder justamente crescer na vida. O arcano da imperatriz, ele fala muito sobre o amor também. Então, para você buscar o amor, e se é para você buscar o amor, significa que há oportunidades aí surgindo para você também, tá? Então, é para você, em resumo aí com a imperatriz, não baixar a cabeça, não se intimidar, né? Não ficar aguardando para si aquilo que você sente. É hora de expressar, é hora de expandir, é momento de crescimento na sua vida. Então, a percepção disso te ajuda a agir adequadamente, para você aproveitar. De repente, você quer dizer alguma coisa, fica esperando, não sabe se é a hora, não sabe se deve. Você deve, tá? É um arcano que pede para você trabalhar a sua comunicação, a sua expressão. Você quer fazer algo diferente, né? Mas fica ali se segurando, acha que é melhor ficar na rotina. Não, é hora de você colocar a sua criatividade em ação. É hora de lançar sementes, é hora de pensar grande, tá? Para poder crescer. Não é hora de ficar no... Ah, vai indo, né? Ah, sim, tá bom, sabe? Aquele conformismo, porque aí você realmente deixa passar chance. E a chance que você não abraça, alguém abraça, tá? Então, que seja você, certo? Assim, nós passamos as nossas mensagens com esse vídeo sobre dicas do tarô para a gente poder agir da melhor forma possível na vida, nesse momento agora. Isso, como eu disse, você tem a oportunidade, de repente, de direcionar para uma área da vida onde você identifica uma prioridade maior para você, tá? Ou se não foi o caso, de repente você estava realmente meio perdido, meio perdida, considera como uma possibilidade que você conseguiu alcançar aqui nesse vídeo, certo? Então, muito obrigado pela presença, um abraço e até o nosso próximo encontro.